Antes de começar, gostei, pedi você se deixar seu like e também inscrever-se no canal. Bom, cara, abrindo nossa lista com o Tommaso Ciampa com o Johnny Gargano. Esse combate foi válido pelo título de campeão do NXT, né? E tipo, cara, o Ciampa vinha fazendo um bom reinado, inclusive foi considerado um dos melhores reinados das últimas décadas. Porque, tipo, ele é um rio raiz, tá ligado? Era aquele rio que não tinha nem termi-song, cara, pra você ter uma ideia. Na entrada dele, era só as vaia, tá ligado? Era um rio raiz e eles riam de ótimos combates. Esse daí também não foi diferente. Foi um bom combate também dos dois. A diferença é que no final, o Ciampa acabou vencendo por causa de um vacilo do Gargano, né? O Gargano foi fazer um golpe no Ciampa e, só que, tipo, foi um golpe que deixou os dois derrubados. Aí, o Ciampa conseguiu se levantar antes do Gargano. Então, o Ciampa foi o último homem de pé, né? Porque esse combate era a last man stand, o último homem de pé, né? Que o Ciampa acabou vencendo e acabou retendo o seu título, né? De campeão do NXT. Mas esse é inegável porque esses foram os melhores combates de disputa por título, né? Que a gente disputava o título do NXT e tal. Foi um ótimo combate e, com certeza, eu vou lembrar muito dele. Bom, cara. Outro que não podia faltar na nossa lista é o combate do Pete Dunne contra o Tyler Bates. Esse combate, ele era válido pelo título de campeão do NXT UK, o NXT do Reino Unido, certo? E, tipo, foi um combate que eu achei ele muito bom porque... A gente tá falando de dois wrestlers muito bons em ringue. O Pete Dunne, principalmente. O Pete Dunne vem se destacando muito na WWE, né? Eu acredito que até esse ano ele vai pro main host, esse ano ainda. Mas, assim, o fato é que o Tyler Bates vinha meio que rivalizando com o Pete Dunne. Já havia ganhado o Pete Dunne outras vezes. Aí o Pete Dunne foi pra esse combate no TakeOver contra o Tyler Bates e finalmente venceu o Tyler Bates, né? E deu início assim aos melhores reinados de título do NXT, os melhores reinados mesmo. E, tipo, o Pete Dunne era um bom rio, né? Porque hoje ele tá mais com o Twin, mas na época era um grande rio o Pete Dunne. E isso deu início ao reinado do Pete Dunne de 685 dias, né? Como campeão. Mas esse combate foi muito bom. E, inclusive, se não me falha a memória, ele recebeu 5 estrelas do Dave Meltzer. Se não me falha a memória, ele recebeu 5 estrelas. E foi um combate que eu achei muito bom porque... A gente tá falando de dois wrestlers que são muito bons. O Pete Dunne é muito bom. O Tyler Bates é uma mola, cara. O cara é uma mola, tá ligado? É um homem mola, praticamente. Então, assim, esse combate foi muito bom mesmo. Eu lembro quando acabou, eu fiquei pensando... Nossa, mano. Por que esse combate acabou, mano? Um combate tão bom desse. Bom, cara. E aqui, logo em seguida, a gente já tem outro combate que também foi do... Envolve o Pete Dunne, né? Que foi o combate do Pete Dunne contra o Walter. Bom, cara. O Walter, ele até então era recém-chegado no NXT, né? Na WWE. E assim, eu já acompanhava o Walter em outras empresas. Eu assisti ele muito na Defiant Wrestling, que era uma empresa que ele foi lá. Eu assisti a ter outros grandes nomes lá que passaram por lá. Se não me engano, o Ricochet passou por lá. Mas voltando pra cá, o Walter, cara. Era um cara que luta muito. E ele atrai muito o público. Apesar de ele não ser em si um face, mas o Walter, ele atrai muito o público. A galera gosta muito dele. E eu achava ele muito bom em ringa. Aí eu fiz. Cara, um dia esse cara for pra WWE, ele vai dominar. E acabou acontecendo que daqui a algumas semanas, o Walter estreou na WWE, tá ligado? De surpresa assim. E terminou esse reinado do Pete Dunne, né? Que o Pete Dunne tava com 685 dias como campeão, né? E, tipo, o Walter foi o homem que finalmente trouxe do Pete Dunne, né? Mas foi um bom combate. Um combate muito bom, porque a gente tava falando de dois wrestlers muito bons, né? Bom, cara. O outro que não podia ficar nem a pau de falar da nossa lista também, que apareceu já no meu vídeo anterior, foi a Danco contra Johnny Gargano, né? Que foi um combate melhor de 3, né? Que era um combate muito bom mesmo. Que foi bastante cirrado, cara. O Gargano, ele resistindo muito aos golpes do Adam Cole. Anders Pihui era interrompendo várias vezes, né? Mas, tipo, o que aconteceu foi que o Gargano, ele resistiu muito e também conquistou o título do NXT, né? Porque é o último título que faltava pro Gargano, né? Ele já tinha conquistado o título de campeão norte-americano. Ele já tinha conquistado o de Tags. Só faltava o título do NXT, ele acabou conquistando. Então, foi uma grande conquista pra carreira dele, né? Que é o título pra ele que só faltava. E naquela... E, pô, esse combate ele também recebeu 5 estrelas do Dave Meltzer. Então, tipo, foi um combate muito bom e que marcou muito. Bom, cara. Pra fechar aqui, é um combate também apareceu no meu vídeo passado, que é o combate do Andrade Sin Almas contra o Johnny Gargano. Que, se não me falha a memória também, esse combate foi o primeiro combate do NXT a receber 5 estrelas. Que a gente tá falando de dois grandes wrestlers, né? O Johnny Gargano, expressa comentários. O Sin Almas, ele... Todos já sabíamos que ele era bom em ringue, mas nesse combate ele mostrou que ele sabe fazer muito, tá ligado? E, tipo... Foi um combate muito bom, cara. Cheio de spots, cheio de golpes, assim. De voos. Então, eu gostei bastante. Até eu já não vou esquecendo que eu desse combate. Ele sempre ficou na minha mimada e tão bom que ele foi.